Tá aí, processado. Pronto. Olá, amigo. Boa noite. Olá. Boa noite. Estou na sala aberta, é, Carol? Já está na sala aberta, professora Isa. Vamos... Obrigada. Como só... Tem um minutinho ainda para as sete, aí a gente vai esperando o pessoal chegar, compartilhando. Então, eu vou pedir o pessoal para compartilhar essa live com a professora Isa. Então, nós estamos aqui hoje às 18h59 para mais uma live do Sala Aberta. Por enquanto, deixa eu compartilhar para convidar as pessoas já entrarem. aqui no Facebook. Cadê? Cadê? 19 horas, tentando olhar aqui para a gente monitorando aqui, pronto, agora eu estou vendo a gente aqui no ar. Que eu fico monitorando aqui do Facebook. Então, eu vou começar a apresentar o Sala Aberta, porque aí a gente, quem quiser ver, já pode voltar o vídeo que estará gravado, né? Então, nós estamos começando hoje mais um projeto Sala Aberta. Quem quiser ver, já pode. O projeto Sala Aberta, ele é uma iniciativa do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Começou presencialmente e ele ocorre nos cursos de graduação de Arquivologia e Biblioteconomia, onde se discute diversos temas. Então, nós convidamos profissionais, professores, para falar sobre esse campo de atuação bastante interessante, que é Arquivologia e Biblioteconomia e Ciência da Informação. E hoje, né, a gente tem o prazer de receber a professora Isa Freire. A professora Isa Freire é uma referência no campo da Ciência da Informação e ela nos deu essa satisfação de estar aqui hoje. Vou apresentar a professora Isa. Quero antes lembrar para vocês que a gente já tem um canal no YouTube, então acessem lá o canal do YouTube. E você, não sei quem que entrou aqui, temos o nosso canal no Facebook, é esse que a gente está fazendo a transmissão da live, tá? E nós já temos um canal no YouTube, em breve nós estaremos fazendo a transmissão também do YouTube, tá bom? Vou apresentar, então, o currículo da professora Isa, assim, brevemente, óbvio. A professora Isa é doutora em Ciência da Informação, ela é docente permanente da pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação entre 2010 e 2014, é a ANSIB, que é a entidade representativa da classe da área da Ciência da Informação, é presidente do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção de João Pessoa, e é coordenadora do Laboratório de Tecnologias Intelectuais da UFPB. Então, hoje, a temática que a professora Isa propôs para a gente dialogar, debater, é fazer um... apresentar o Laboratório de Tecnologias Intelectuais, e com um espaço de produção e mediação de informação. Então, essa é a nossa temática de hoje. Logo aí, no banner abaixo, está passando a temática, e também o site, né, o portal onde fica o Laboratório de Tecnologias Intelectuais, é lti.pro.br, tá bom? Então, a gente já tem aqui 12 pessoas, algumas curtidas. A gente, normalmente, começa assim, né? Um pouquinho, o pessoal vai chegando. É, professora? Olá! Então, a gente está muito feliz de receber a senhora aqui. Muito bem, muito obrigada, professora Carol. Quando você falou, são 19 horas, eu pensei na voz do Brasil, né? Então, às 19 horas, entramos na sala aberta, não é só para o Brasil. É para qualquer pessoa no mundo que esteja conectada com o nosso endereço, né? É verdade. Eu quero agradecer a lembrança deste convite para eu participar do Sala Aberta. Quero parabenizar o Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal de Bahia, professora Carolina, professora Indelize, professora Ivana, professora Henriette, tanta gente boa, professora Zeni, professora Bárbara. Nossa, vocês têm um time de primeira. Obrigada, professora. Está aberta é o resultado? É. Esse projeto... Esse projeto... Desculpa interromper, professora, só para lembrar que é coordenado por mim, a professora Bruna Alessa, que foi quem teve a ideia da gente montar toda essa sala aberta na época física, em 2018, né? E agora, com a pandemia, a gente não quis parar, disse, vamos fazer online. Eu vou compartilhar o link aqui com algumas pessoas, para poder convidar. Lembrando também que o programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia também é responsável por uma das boas, tradicionais revistas da nossa área de ciência da informação, que é a revista Pós-de-accesso. Então, o Instituto da Informação, o programa de pós-graduação, os cursos de graduação, são muito bem cuidados por essa equipe maravilhosa, trabalhadora, criativa, comprometida com o seu público. É tanto que estamos aqui abertos, né? Claro. Se estiver conectado. E já vão migrar para o YouTube, ou seja, mais aberto ainda, porque aqui no Facebook, como no Instagram, só tem a sua página que é Facebook. Você tem que fazer o login, mas no YouTube, não. Ah, é, tudo aberto. E o YouTube já é um dos programas que vem no seu smartphone Android. Ele já está lá, já está disponível. Então, é só clicar e não precisa estar associado a nenhuma rede. Então, o YouTube é popular, e eu organizo uma sala aberta, que já tem um canal no YouTube, mas que agora vai fazer suas transmissões ao vivo, num futuro próximo, pelo YouTube. Nós estamos fazendo assim. As aulas de ética da informação, eu e a professora Liliane Braga, nós estamos usando o canal do LTI no YouTube. Que bom. Então, a gente já pode dar início, né, professora? Eu vou sair, vou deixar a senhora na tela à vontade com a palavra. Tá bom? Tá bom. Fique à vontade. Vocês talvez não saibam, meus amigos, eu sou antropóloga. Então, como eu sou antropóloga, eu vou começar a história do LTI pela pré-história. Lá em meados do princípio dos anos 2000, né, 2004, 2006, eu estava com um projeto CNPq, chamado Janelas da Cultura Local, com a prefeitura de Kissamã. A gente estava numa filosofia de treinamento das pessoas para o uso da internet. Em todo o Brasil, estava se fazendo isso e a minha proposta era fazer isso com a cultura local. porque Kissamã disponibilizava, deve ainda disponibilizar, provavelmente, um sinal de Wi-Fi gratuito, livre, para toda a cidade. É uma cidade pequena, com 15 mil habitantes, que recebe royalties de petróleo da Petrobras. e tem uma dedicação grande à educação e à cultura. E nós fizemos dois anos de projeto lá, fizemos um festival da cultura local maravilhoso, mas eu entendi que eu poderia fazer um trabalho de divulgação da internet, de competências informacionais na internet, sem vinculação às prefeituras, porque as prefeituras mudam a cada quatro anos. Por exemplo, a universidade não muda. A gestão muda, os gestores mudam a cada quatro anos, mas a universidade, os programas da universidade permanecem. então eu conversei com o professor Cisneiros da Fundação Tieto de Vargas, que era meu colega no programa de pós-graduação do IBICTE, conversei com a professora Bânia Araújo, que foi minha orientadora do mestrado e doutorado do IBICTE, com o professor Gustavo Freire, que é meu confrade de sangue, de ideias e de ações. e eu falei para ele. Eu achava que a universidade poderia fazer isso, que as prefeituras estavam começando a fazer e outros programas de ONGs, organizações não governamentais já estavam promovendo, que seria o treinamento, a competência tecnológica, digital. e fomos então procurar o professor Marcos Miranda, que era aproveitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o André Linho, nos recebeu muito bem, ele fez o doutorado conosco lá no IBICTE, e hoje ele é presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, e Marcos nos recebeu muito bem, começamos a procurar espaço, tinha um laboratório de outro projeto da ONU Rio, que poderia tranquilamente ser um espaço para esse tipo de treinamento. mas o destino é maior do que os desejos das pessoas, e quis então o destino que eu fiesse para a Universidade Federal da Paraíba. E na Universidade Federal da Paraíba eu me deparei também com o problema da tecnologia, da disponibilidade das salas, dos computadores, e enfim. Na realidade, eu descobri que o laboratório de tecnologias intelectuais poderia ser muito maior do que um simples treinamento para acesso à internet. O Gustavo já estava na Federal da Paraíba, Lá eu conheci o professor Guilherme Ataíbe Dias e o professor Guilherme me fez a pergunta crucial. Por que não levar para a internet? Então, ele cuidou e ele criou o primeiro site do LTI, um site simples, que hoje ele está disponível no servidor do Jair Lupita, que é onde está o LTI. Ele está com uma memória. E nós começamos a fazer os projetos. Então, como funciona o LTI? em 94, eu tinha criado um modelo de metodologia de projetos que eu chamei de rede de projetos. E eu criei para... E eu criei esse modelo de trabalho para o núcleo temático da seca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que consiste? Consiste na reunião de vários projetos que são autônomos, mas que estão agregados sobre um projeto maior. Então, começamos a trabalhar com projetos em nível de pesquisa, extensão e ensino, que são as grandes linhas da universidade, da atuação universitária. cada professor ou grupo de professores tem o seu projeto, mas ele trabalha dentro da filosofia e da metodologia de compartilhamento do resultado das ações através do portal do Laboratório de Tecnologias Intelectuais. Esse termo em Tecnologias Intelectuais eu também emprestava o Pierre Lévy em aquele livro As Tecnologias da Inteligência. Então, Tecnologias Intelectuais são tanto os suportes, tanto os artefatos, quanto os conteúdos e as pessoas. Tudo isso é considerado tecnologia intelectual. aqui no Laboratório de Tecnologias Intelectuais nós temos três, temos a tipologia com três tipos de colaboradores. Nós temos os pesquisadores autores, são os doutores que coordenam e propõem os projetos. Nós temos os pesquisadores colaboradores, são mestres ou estão em formação no programa de pós-graduação. E temos os pesquisadores aprendizes, que vão ter o que eu também emprestava da professora Tereza Aranha, coordenadora do NUC Temático da SECA. Esses são os alunos da graduação. São alunos voluntários ou alunos bolsistas de projetos de extensão ou bolsistas de projetos de iniciação científica. Então, os professores propõem os projetos, desenvolvem os projetos com os seus alunos e os resultados estão disponibilizados no LTI ou fazem parte da rede de comunicação do LTI, comunicação digital do LTI. Essa rede envolve três fanpages, a fanpage do LTI, a fanpage na trilha do futuro e a fanpage do blog de olho na CI. Também considero o meu Facebook como parte dessa rede, porque meu Facebook, minha página, é um mural da ciência da informação, mas ela é aberta, não é uma fanpage. E também temos três tweeters, eu considero o meu Twitter também, e o Twitter do LTI e o Twitter de olho na CI. E dois Instagrams, do LTI, dedicado a eventos, e o meu, que é o mural da ciência da informação. Novamente. Então, nesse processo aí do LTI, eu incorporei a revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, a PBCIB, um periódico secundário que eu criei em 2006 para reunir informações sobre artigos científicos, publicação de resumos de artigos científicos publicados em revistas nas áreas de interesse do grupo de pesquisa em informação e inclusão social, em gestão da informação, ética da informação, competências da informação, epistemologia da informação. Então, alguns temas essa é a diferença entre a PBCIB e a BRAPSI. A BRAPSI ela é ampla. A BRAPSI atualmente ela está indexando 85 periódicos da área de Ciência da Informação, Biblioteconomia, Arteologia, Museologia, independente de áreas. Ela indexa periódicos. Nós da PBCIB indexamos artigos científicos de interesse do grupo de pesquisa de informação e inclusão social. A grande diferença é que a PBCIB passou a publicar pesquisas em andamento. Pesquisa em andamento era um serviço do CNPq. O CNPq ele disponibilizava todas as pesquisas todas as pesquisas que estavam em andamento que estavam sendo financiadas pelo CNPq. Mas isso foi descontinuado. Então, eu pensei que seria interessante para um periódico secundário e também para análises, posteriores análises da produção das áreas que estão sendo pesquisadas ou mesmo para não ficar pesquisando a roda, ou seja, fazendo pesquisa que já estão sendo feitas. Afinal de contas, nós temos agora 40 programas, 40 cursos de pós-graduação na nossa área, mestrado, doutorado, 27 programas de pós-graduação conforme eu vi hoje na CAPES, no portal da CAPES. Não no portal do periódico da CAPES, no portal da CAPES. Então, a PBCIB hoje publica essas sessões pesquisas em andamento, então eu incorporei também artigo de revisão só para revisão de literatura de teses e incorporei memória. O que eu observei é que muitos eventos, então, os eventos são concorridos, mas a memória do evento se perdia, então a PBCIB está aberta a publicar o relatório do evento, de modo que essa memória seja mantida. Também publica memoriais dos nossos professores que concorreram e foram abraciados como titulares nas universidades brasileiras. o nosso departamento, o departamento de ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba foi agraciado com a vinda de vários professores, doutores, através de concursos e também de professores da área de tecnologia da informação. E eu destato aqui o professor Marcos, Marcos Roberto Ferreira de Souza, que é o atual editor do portal LTI, e o professor Wagner Junteira de Araújo. O professor Wagner em conjunto com a professora Alba Lígia, Alba Lígia de Almeida Silva, eles começaram a desenvolver um projeto de tutoriais em sala de aula. Então, os tutoriais são dezenas de tutoriais de tecnologias intelectuais, tipo como escrever um artigo científico, como abrir o seu currículo látis, como produzir um blog, vários, são dezenas. Eles são feitos em sala de aula, dentro da disciplina tecnologia da informação. Os melhores tutoriais, então, vão para o LTI. De modo que, dentro dessa metodologia do LTI, os professores autores propõem e coordenam, que produz isso são os alunos, pós-graduação e da graduação. Por exemplo, a nossa rede de comunicação, toda essa parte de mídias sociais, elas ficam a cargo dos alunos de graduação, exceto a fanpage de Dione na CI. Porque Dione na CI é um projeto muito especial. Esse blog que foi criado em 2010, 2011, mas se vocês forem na página, só é colocar no Google Dione na CI, vai vir. E nós temos lá todos os arquivos, vejam o primeiro volume, estão arquivadas todas as notícias, de modo que, se alguém quiser fazer uma pesquisa, fazer um mestrado, fazer um TCC sobre o que ou sobre o que o blog publicou nesses dez anos de história, pode fazer. o editor do blog do bibliotecário Raimundo Nonato de Santos, da Universidade Federal do Ceará, recém-dutor, fez uma tese belíssima. E a tese dele também contribuiu para o LTI, a tese dele criou uma página sobre Fontes de Informação LGBT no Brasil. Está disponível lá no LTI. Também a nossa querida Ana Sara, que fez a sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, ela também desenvolveu uma página para o LTI, para deficientes visuais. Então, os deficientes visuais encontram muitas informações sobre software de audiodescrição, por exemplo, uma quantidade enorme de endereços de Facebook e uma bibliografia para profissionais de informação que trabalham com deficientes visuais. no LTI. São os alunos de graduação e alunos de pós-graduação quem produzem os conteúdos. Os conteúdos são traduzidos assim. Por isso, eu esperei muitos anos para fazer uma mudança no layout e na tecnologia do portal LTI. mais em 2017 o meu amigo Pablo Matias Bandeira, meu irmão, ele que é o suporte principal na revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, que me apresentou a Jairo Pita Brito. Ele tem muita experiência com tecnologia da informação, ele tem um servidor, ele é um prestador de serviço que é expulso no Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Informação. Então, eu desafiei, por que você não faz o mestrado e no mestrado você constrói um novo site para o LTI? Ele encarou o desafio, passou na seleção e o professor Marcos orientou a dissertação quando foi criado esse novo portal do LTI que é lindo, é lindo, é lindo e é e tem uma arquitetura da informação pervasiva, ou seja, você pode abrir em qualquer dispositivo, automaticamente ele se adapta ao tablet e automaticamente ele se adapta ao smartphone. Então, essa é uma pequena história depois da pré-história, essa é uma pequena história do LTI. Finalmente, eu também consegui entender o LTI de uma perspectiva teórica, hoje o LTI é um projeto de pesquisa desse teórico, eu uso, eu aplico a abordagem do Regime de Informação da professora Maria Nébia Gonzaga de Gomes, então esse novo portal já distribui, já organiza a informação dessa forma, então você chega lá e você encontra no portfólio ações de informação, ações reflexivas, que são as ações, que são os projetos, produção sobre os projetos, as ações formativas, que são ações voltadas para o público específico da nossa área, se ação de informação, biblioteconomia, arquivologia, nós temos dezenas de vídeos de interesse para biblioteconomia e arquivologia, para professores, tem um vídeo interessantíssimo, por exemplo, sobre o código de ética, que houve uma mudança recente, o código de ética do bibliotecário, lá no LTI tem um vídeo sobre o código de ética do bibliotecário e outras dezenas, 60, 80, muito mais de biblioteconomia, mas também muito de arquivologia que podem ser usados na sala de aula ou podem ser vistos pelos alunos para tomarem consciência do valor dos textos e da proteção bibliotecária e aturística. Nós temos agora recentemente, este ano, nós abrimos uma página sobre o COVID, por exemplo. Então, tem várias, tem fontes de informação científicas relevantes da Fiocruz, do INVICT, do Ministério da Saúde sobre COVID e a cada dia a gente vai disponibilizando novas informações, por exemplo, o grupo da professora Elisente de Turim da Universidade Federal de Santa Catarina, ela disponibilizou informações sobre COVID e já está disponível o link no LTI. Então, assim, o LTI vai criando, né? Lá no LTI, por exemplo, tem todo um plano de estudo sobre ética da informação e tem todo um plano de estudo sobre metodologia da pesquisa científica, todos os materiais que estão lá. Inclusive, nesse de metodologia tem até um modelo de projeto, um formulário lá. Nós temos lá uma página com todos os cursos de pós-dentração, os links, todos os cursos de graduação. Nós temos um observatório bibliográfico com bibliografias e algumas áreas da ciência e informação, biblioteconomia, arqueologia, administração, o ideal é administração, então, eu construí também a bibliografia e a administração. O ideal lavou nas ciências atuariais e brevemente a gente vai disponibilizar uma bibliografia de ciências atuariais que foi criada pelos alunos de ciências atuariais ao longo da disciplina metodologia e do trabalho científico. eles que escolheram dentro várias revistas científicas da área que foram selecionadas pelo professor do Instituto Federal de Educação que está fazendo o doutorado conosco, o Marco. E nós temos também, por exemplo, o projeto do professor Wagner Junqueira de Araújo com a professora Robélia da Universidade Federal de Anagoas quando estava fazendo o mestrado conosco e se chama Biblioteca nas nuvens para ajudar os alunos do nível médio na sua trajetória no Enem. Então, meus amigos, essa é a história do LTI. e isso é o que o LTI está oferecendo. O LTI tem o Gregório, o Gregório Goldman, que é o nosso editor do blog de olho na CI e das redes sociais do blog de olho na CI e ele está fazendo o mestrado dele atualmente para organizar melhor essa informação que está disponível no LTI de modo que o usuário possa pesquisar melhor os nossos conteúdos, que ele possa permanecer mais tempo. Nós temos uma média mensal de mais de 3 mil acessos ao LTI, predominantemente no Brasil, mas também no exterior, vários países, e esse pessoal precisa encontrar as trilhas da informação dentro do portal e essas trilhas, esse mapa é o Gregório quem está construindo na dissertação. A partir de agora, eu já falei tudo, eu fiz uma lição de casa, para não me esquecer, para não deixar nada de fora. e é assim que a gente produz o LTI e é assim que a gente comunica, media no LTI. Fui clara, a gente... A gente não vai ouvir, vou bater palmas, mas as reações estão aqui, aí eu vou falar para a senhora as reações aqui das pessoas, sempre bem-vinda no Sala Aberta, professora Bruna, várias pessoas aqui, boa noite, professora Isa, professor José Carlos, minha querida amiga Isa, amo essa pessoa, boa noite, professora Isa, professor Dereck, ótima presença da professora Isa Freire, professor José Carlos Show, Ivana, mandou um beijinho, André Cassio, boa noite a todos, minha querida Isa Freire, Théo Batista, deu boa noite, temos aqui a presença de vários alunos também, Mariane, essa minha orientadora é top, Rosana, Rosana Isa, maravilhosa, boa noite, professora, e Mariane falou, LTI sempre inovando, como fonte riquíssima de informação para pesquisa, e o abraço ao pessoal das atuariais, é o Marco, então, professora, é um grande prazer ter a senhora aqui, eu acho que o LTI é um espaço, um laboratório de experimentação, né, então, é um espaço muito importante para os alunos da graduação, porque nesse dispositivo, como a senhora falou, que é um espaço de produção e mediação, os alunos podem exercer, como a senhora falou, tem, na base da construção desse espaço virtual, existe conceitos relacionados à ética da informação, a arquitetura da informação pervasiva, né, então, aquela informação que vai se adequando a depender do dispositivo entre outras questões relacionadas, como a grande espaço de fontes de informação, então, o LTI, o Laboratório de Tecnologias Intelectuais, agregando dispositivos, pessoas, conteúdo, isso, a gente pode dizer que forma um conceito, e aí, eu perguntaria para a senhora que estuda o conceito de regime de informação, então, tudo isso é o que compõe, então, professora, a gente pode dizer o regime de informação do LTI? Sim, todas essas ações compõem o regime de informação, o regime de informação, ele é formado por elementos, quatro elementos, e eu gosto disso porque são quatro, mas na realidade são três, isso é bom, eu gosto, é interessante, é misterioso, como, mas não são quatro, são três, porque atores e ações são juntos, as ações não existem e os atores não existem sem as informações, sem as informações, os atores propõem as ações e as ações podem ser vistas como dispositivos, que são regras ou normas, por exemplo, o projeto, um dispositivo, pode ser visto como um artefato, o blog é um artefato, e a gente presta um serviço muito interessante, que, por exemplo, você encontra lá no LTI todos os cursos da área, você não precisa ir procurar no Google que pode vir o curso, mas vem muita informação, se você vai e você procura lá no LTI cursos de graduação, vão vir todos os cursos de graduação, é uma listagem já, nós temos uma listagem de revistas brasileiras, são 50 ou mais, e revistas estrangeiras de acesso aberto, são mais de 60, você não precisa ficar procurando no Google, porque se você não tem tempo, você tem que ir direto à ponte, então ele tem isso, o Google é maravilhoso, mas nós precisamos de muito mais, então nós precisamos de muito mais, mesmo que você pode fazer pesquisa hoje no Brasil sem consultar a BRAPSE, a BRAPSE é a base da revisão de literatura, e você pode consultar o LTI, porque o LTI é o dia a dia, o LTI é o mundo, é o mundo de hoje. É o mundo verdade, aqui a gente tem alguns comentários, comentário da professora Bárbara, Isa Freire é uma grande caçadora, ai meu pai, que foi aqui o... Ah, é caçadora, é verdade, é verdade. A ciência da informação, e o LTI é um dos marcos da ciência da informação contemporânea. Tem um comentário aqui, fala. A Bárbara é demais, porque a Bárbara ela sempre diz o melhor sobre o LTI, mas é verdade, eu uso uma metáfora que é uma metáfora de Rubem Alves, o cientista é um caçador do invisível, ele caça o invisível na realidade visível. Por exemplo, nós temos aí uma realidade invisível, que são as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, mas nós temos também uma realidade visível, que são as pessoas que entraram e fizeram comentários. Essas pessoas que estão vivas, a gente pode conhecer melhor e a gente pode saber de onde vem, o que elas fazem. Então, quando a gente entra nesse espaço, a gente está caçando o invisível dentro da realidade visível. Então, é isso que nós somos, nós cientistas, por exemplo, a Carol caçou o invisível, que eram os modelos de negócios na realidade visível das bibliotecas. E ela tornou isso visível no preso doutorado dela. A Bárbara também, eu escrevi um prepácio para um livro da Bárbara que eu falei, o título é Tornando-se um Caçador, porque a Bárbara é uma caçadora. É interessante isso, porque isso é realmente o perfil do pesquisador, ele busca em cima de uma realidade e a gente, para construir esse conhecimento acumulado de uma área que a gente acredita que pode contribuir com discussões para a sociedade. Tem alguns comentários e o Denise falou, Isa, minha querida, você é maravilhosa, te amo, você sabe, a sua dedicação, você é motivo de orgulho nosso. E o Marco Larena comentou que o LTI funciona como filtro especializado da informação científica. E aqui a gente tem o comentário da Bruna, LTI contribuindo para a criação de fontes de informação em ciência da informação. Parabéns pela iniciativa, professora Isa. E Bárbara comentou, outros pesquisadores podem se associar ao portal do LTI? Existe essa questão de associação ao portal? Claro, por exemplo, a professora Sérgio da Universidade Federal de Minas Gerais, ela nos autorizou a colocar um link do blog delas que se chama Fontes, que é um blog que ela constrói com os alunos sobre fontes de informação. O blog faz parte da disciplina dela, Fontes de Informação, e o link do blog está lá no LTI. E o professor Marcos da Arena, que bom que você estava entendendo, Marcos, foi ele quem fez a pesquisa no portal da Capes dos periódicos científicos na área de atuariais, e ele que organizou tudo isso para mim durante o semestre. Marcos, você é o máximo. E por isso que a Rosilene te ama, porque você é demais. A Mariene Vieira comenta, tem muito aprendizado sobre regime de informação na minha tese, muito aprendizado sobre regime de informação na minha tese, levando em consideração os cursos de arquivologia do Brasil, e a orientação disso é fundamental. É fundamental também, porque eu aprendo com os meus alunos, porque não são muitos pesquisadores que usam, que aplicam o modelo do regime de informação. Então, eu preciso que os meus alunos apliquem, e eu aprendo com eles e disciplina no doutorado e mestrado, agora, na pós-graduação, e que a gente faz justamente isso. Eles aplicam o regime ao projeto deles, não tem nenhum compromisso de fazer a pesquisa do regime, mas para que eu possa aprender com eles, discutir com eles. E eu venho fazendo isso e eu sou muito grata a todos eles. Comentário do Théo Batista, diz, é uma professora empreendedora e motivadora. Concordo com você. Muito obrigada. O mais interessante é ver, assim, que você consegue, a partir de todas essas práticas, tirar da perspectiva, assim, muito conceitual, e aí levar para praxis isso. Então, pode-se falar sobre diversos conceitos, regime de informação, ética, fonte de informação, enfim, arquitetura pervasiva, tecnologias da inteligência, mas tudo isso, quando a gente vê o laboratório de tecnologias intelectuais, acaba agregando todos esses conceitos. Então, essa forma prática de você olhar e de fazer com que isso chegue de uma maneira simples. Isso é muito interessante, assim, na sua prática de ensino. Eu fui, sou aluna na disciplina de pós-graduação e a gente conseguiu partir de um conceito complexo, muitas vezes, de entender o regime de informação, montar o modelo, né, a partir das nossas pesquisas e adequar aquilo que é o que o regime de informação preconiza, né. A gente, que houve, Isa, caiu, ai, meu Deus, acho que a professora Isa, aconteceu alguma coisa, ela caiu, ai, voltou, tá voltando. Ai, nossa querida, voltou. Acontece, ao vivo é assim mesmo, né. Todo mundo tá ligado, né, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, eu li o comentário da professora Vânia Araújo, que bela ação de responsabilidade social da ciência da informação, não é? E a professora Vânia Araújo foi a minha orientadora no mestrado e doutorado e, e, e ela é minha, minha irmã, né, ela é minha irmã de coração. E quero dizer, Vânia, que, que é uma ação de responsabilidade social, nossa, porque você tá nisso aí, tá? E vem da ciência da informação com você, tá? E você está comigo até agora. E esse amor pela ciência da informação, né, passou pra mim, porque amor é contagiante. Então, o amor contagia. Você me contagiou, minha amiga, Deus te abençoe por isso, tá? Eu tô falando com ela aqui no privado, que eu acho que ela entrou no link da, no link da live, ao vivo. se eu aceitar, ela entra aí. Se ela quiser, eu posso fazer isso. Fique à vontade, eu adoraria vê-la. Você quer ver? Você quer, Vânia? Me diga aqui no privado. Eu disse que não quer, não. Mas, vamos continuar aqui. Tem um comentário aqui da professora Bárbara, o LTI idealizado por ISA, estimulou a criação e ampliação de todos os outros laboratórios, estimulou o desenvolvimento do LTI digital, que é o laboratório de tecnologia e inclusão lá da UFBA. Obrigado, sempre caçadora generosa. Tem aqui o... Trabalhei com a professora Isa a importância da informação para a pessoa com deficiência. O LTI tem um trabalho desse, né, Isa? Você falou, comentou aqui do mestrado, né? O Enosme tem uma grande atuação aqui na Paraíba, com as pessoas com deficiência, e ele criou o blog na dissertação do mestrado dele para pessoas com deficiência. Eu procuro criar sempre coisas assim que têm repercussão na sociedade, que dêem um troco para a sociedade. A sociedade nos paga, a sociedade nos financia, a sociedade merece o retorno. E Enosme fez um blog lindo só para pessoas com deficiência, onde ele compartilha eventos, onde ele compartilha leis, enfim, onde ele dá todo um apoio ao pessoal aqui. E ele é muito querido e muito conceituado aqui na Paraíba. Ah, que bom, que maravilha. Não sei se temos mais perguntas. Não, Isa. Bom. Você quer comentar mais alguma coisa, Isa, respeito do laboratório? Acho que a gente tem, o que a gente tem, na verdade, o que a gente discutiu aqui com o LTI, com esse dispositivo no ambiente web, com o espaço de produção e mediação, então a gente tem a possibilidade ali, a partir de todas essas fontes de informação, um grande centro, né, portal, um espaço que agrega, um grande agregador, digamos assim, de conteúdos, de referências, que pode, as pessoas que trabalham com isso, né, podem, mineram todas essas informações para compor todo o conteúdo que está no portal, né? Então, até esse conceito que a gente traz aí de minerar, de busca, de garimpar uma informação, buscar para estar, selecionar e disponibilizar lá no portal. Então, tudo isso é trabalhado quando se pensa num espaço de produção e mediação, né? Então, ali, não é isso, Isa? Quando a gente tem portal, essa troca, acaba que esse dispositivo, esse espaço virtual, funciona como um mediador, não é isso? É isso mesmo. Um mediador, né? O LTI é um grande mediador, por exemplo, é provável que, em breve, a sua tese possa estar lá na página de e-books do LTI. Por que não? Isso. Que ótimo. É uma discussão maravilhosa que você fez sobre o modelo de negócio e você fez uma proposta também. Sim. E esse tipo de trabalho não pode ficar escondido no repositório. Não é justo que somente nós, assim, da pós-graduação, que geralmente somente nós, da pós-graduação, conhecemos essas teses, as dissertações e tal. Todos precisam conhecer. os alunos de graduação, os profissionais de informação, os bibliotecários, nos mais longínquos rincões, se tiver uma internet, pode conhecer, pode saber o que significa ter uma biblioteca de e-books. não é uma biblioteca que você põe os livros lá. É muito diferente. A Carol mostrou isso. Obrigada, Isa. Claro que... Alguns você tem. Nunca vai ter. É preciso que você saiba disso para poder desenvolver políticas de aquisição. E a Carol se mostrou muito bem. Vocês sabem o que foi que eu fiz com a Carol, pessoal? Sabe o que eu fiz? Levei a Carol para uma pessoa. Requestrei a Carol no dia a dia dela. E aí, nesse... A professora Isa foi minha orientadora da tese. E aí, eu tive o privilégio de passar uma semana com ela. Então, nós... Foi desde o café da manhã muito inspirador, falando de amor, de biodança, até conceitos da ciência e da informação. Então, não foi apenas uma orientação, mas uma escola de vida também a professora Isa para mim. Então, é bom esses afetos quando a gente desenvolve no mundo acadêmico. Porque isso também ajuda a inspirar as nossas pesquisas. Nem só de pesquisa e intelectualidade vivem os acadêmicos. E essa relação é muito boa, isso é muito importante. Então, se saiu bom, foi porque a parceria funcionou. a sinergia funcionou, né? A professora Bárbara... Foi muito bom, né? Foi muito bom. Naquela tarde que a gente realmente veio à tona, não é? O modelo... Nossa! Foi muito importante, foi gratificante. E aí, a gente saiu para o pôr do sol do jacaré, né? É claro. Tem que celebrar. O pôr do sol do jacaré. Tem que celebrar. Celebrem, meus amigos, a quarentena. Não se amofinem, não fiquem tristes. A quarentena nos poupa, a quarentena nos guarda. Celebrem a quarentena. Abra um vinho. Conversem, dançem, cantem, tá? A vida ainda prevalece, né? E precisamos festejar a vida, desde sempre. Oh, professora, não dá para fazer uma live só de ciência da informação com a senhora. Não. Bárbara pediu duas coisas aqui. Uma, ela pediu para fazer uma reflexão sobre o conceito social incorporado pelo LTI. Você comentou um pouco, né? Da responsabilidade social. E, segundo, ela pergunta se, no período do Covid, se a senhora observou que houve algum aumento nesse período de distanciamento, se houve algum aumento de acesso ao LTI. Vou ver isso. Eu, Bárbara, vou pedir ao Gregório para ver. Para dar uma olhada. Se os acessos aumentaram agora. Boa, boa dica. Muito bom. E a questão, qual foi a outra questão? A outra questão, ela pede para fazer uma reflexão sobre... Deixa eu ver se... Vou botar aqui. A responsabilidade. Um conceito social incorporado pelo LTI. Veja só, Bárbara, todas essas coisas que eu faço, elas têm uma base teórica. Nessa responsabilidade social da ciência da informação foi a minha tese de doutorado. Então, qual é a base? A base é uma proposição de Versa e Neve, que é de 1975, que diz assim, a responsabilidade social da ciência da informação é a transmissão do conhecimento para aqueles que dele necessitam na sociedade. Então, eu conheci isso no meu mestrado. Esse artigo foi apresentado à nossa turma pela professora Regina Marteleiro, faz bastante tempo. E, de repente, em 1995, a gente tem a web. E eu estava no meu processo de doutoramento. Então, eu... Eu entendi que essa transmissão foi um conceito de consciência possível. Lá em 1975, onde não existia a possibilidade de ir à internet, mas alguém fez uma profecia. Essa profecia chama-se hoje de internet. Essa profecia chama-se hoje de web. Então, a nossa responsabilidade social é estar presente na web. A coisa mais linda desse momento de pandemia que a gente está passando, de tristeza, de óbito, de choro, a coisa mais linda é a proliferação de lives. Que coisa linda! É verdade. é um campo de colheita. Veja quantas lives! Eu até escrevi um ensaio para o blog de Olho na CRI e ele descobriu um canso das lives. Tem live, está tendo uma... Teve uma live agora, antes da professora Henriette, lá pela Federal da Paraíba, está tendo a minha, depois de mim, vem outra, está tendo comitantes a essa, ao mesmo tempo. Gente, isso é lindo, isso é social, isso é a nossa presença e nós nunca mais vamos sair. A gente chegou para ficar. É. Com certeza. Chegamos para ficar. Professora Isa, a gente vai encerrar. Eu gostei muito do campo de colheita. Eu acho que essa forma de olhar essas lives é um grande campo de colheita mesmo que a gente tem que saber o momento certo de coletar e se alimentar de tudo isso. Então, aí requer nossa competência mesmo de saber o que é que agrega para a nossa vida em vários aspectos. Então, agradeço muito a sua presença. Com certeza não foi uma live apenas de ciência da informação, mas de uma aula de humanidade de afeto. Eu gosto muito disso, de quebrar isso um pouco, né? E dizer que a gente vai ter um próximo sala aberta previsto para final de julho. A gente vai divulgar em breve e temos uma programação aí na próxima final de junho, né? Nós vamos ter uma e em julho, finalzinho de julho que a gente retoma também nossos trabalhos, provavelmente já na plataforma YouTube. Então, quero agradecer muito, um beijo bem grande para a senhora, um abraço, agradecer a presença de todos vocês, dos nossos colegas professores que estiveram presentes, a Bárbara, a Débora, a Denise, Ivana, a Bruna, entre outros, o Zeca, outros colegas que aqui estiveram presentes, os alunos também, dizer que assim que a gente acaba, o vídeo já fica disponível no Facebook e depois a gente disponibiliza também no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, eu agradeço. Boa noite. E boa noite. De todo o coração. Um beijo. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença. Boa noite, gente. Obrigado.